Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Omni-X aqui no canal. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí como tá pegando o Alien X, onde encontrar as quatro partes do mapa do infinito, onde você vai estar fazendo a sua raid pra você estar conseguindo o seu Alien X. Então acompanha esse vídeo até o final que o vídeo tá cheio de informação. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder qualquer novidade que saia aqui no canal sobre o Omni-X, sobre vários jogos aqui do Roblox. Deixa o likezão também nesse vídeo pra ele tá chegando em mais pessoas que precisam desse vídeo pra tá achando aí o Alien X, beleza? Só mais um lembrete, galera. Se você tá procurando um servidor do Discord pra você jogar com seus amigos, dá uma olhada aí no link da descrição que vai ter o Discord no meu canal, rapaziada. Lá você tem chat pra trade do Blogsruits, chat pra ajuda, tem um chat geral lá pra você trocar uma ideia. Então dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai estar gostando. E agora bora pro tutorial. E pra você começar aqui, você precisa primeiro achar o primeiro pedaço do mapa do infinito, galera. E como que vocês vão estar achando? Primeiro, vocês vão estar nascendo em qualquer ponto dessa cidade e vocês vão estar tomando um prédio daqui como referência. Qual prédio vocês vão estar pegando? Deixa eu se transformar aqui numa raia jato. E, rapaziada, pra vocês estarem conseguindo o Alien X, vocês precisam ter o Omni-Trix recalibrado. Eu já tô aqui com o Super Omni-Trix porque eu já tenho o Alien X, mas eu deixo mostrar pra vocês aqui. Ó, primeiro vocês vão estar usando esse prédio aqui como referência. Esse prédio aqui dourado, rapaziada. Aqui tem o B. E aqui, rapaziada, seguindo esse prédio dourado, é só você vir aqui, ó, nessa direção. O tapete vermelho vai estar pra esquerda e é só ir reto. E no reto, você vai estar achando aqui o deserto, rapaziada. Chegando aqui no deserto, tropa, vocês vão estar virando aqui pra esquerda, onde tem essa nave aqui, ó. Chegando aqui onde tem essa nave, você vai estar destransformando e você vai estar pegando o Friagem, tropa. Então deixa eu estar vindo aqui, ó, escolhendo o Friagem, que vocês vão precisar ou o Friagem ou o Fantasmático, né, que você vai precisar desse poder dele, que ele fica invisível e atravessa o chão, rapaziada. Deixa eu transformar aqui, ó. Atravessando esse chão, você vai estar vendo e, lembrando, pra ativar essa opção aqui de ele ficar invisível, é no X, tropa. Aí você desce aqui embaixo e vai ter essa parte toda rosa aqui, ó. É só você descer e estar entrando nela. Entrando nela, você vai estar achando esse castelo. Entrando dentro do castelo, você vai estar achando a primeira parte do mapa do infinito. Como vocês podem ver aqui, ó. Primeiro pedaço, você clica duas vezes. Assim que aparecer essa mensagem, é garantido que você já pegou. Então você pode estar voltando lá pra cima, que você vai estar agora atrás do próximo pedaço. E chegando aqui em cima, rapaziada, vou estar pegando novamente o Arraia Jato pra estar mostrando onde fica o próximo local pra vocês. Deixa eu des-transformar aqui. E tá pegando. E se você tá assistindo até aqui e o vídeo tá curtindo, já deixa o like aí pra estar ajudando. Esse vídeo tá engajando mais com o pessoal. Só bora. E, rapaziada, vocês vão voltar aqui na cidade pra vocês tomarem um ponto de referência novamente. E o próximo pedaço que vocês vão estar procurando fica bem aqui, ó. Cadê a cidade? Deixa eu achar ela. Aqui, ó. Aqui na frente, a cidade. Rapaziada, olhando aqui para esse prédio, tropa, e agora é só você tá procurando a nave do Vilgax. E onde que fica a nave do Vilgax? Olhando aqui pra esquerda, você já consegue avistar ela logo ali em cima, na direção dessa torre. Então é só você ir reto e tá virando um pouco mais pra esquerda, onde você vai estar encontrando aquele planeta. Eu vou estar se transformando aqui no Arraia Jato Supremo pra gente tá conseguindo voar mais rápido. E você vai ver esse planeta, mas não é ele que você vai estar entrando, rapaziada. Você vai estar passando por cima dele e logo atrás dele vai ter mais um planeta. Esse é o planeta onde fica o segundo pedaço do mapa do infinito. É só seguir reto. Deixa eu chegar ali perto pra estar mostrando pra vocês. E chegando aqui no planeta, rapaziada, logo passando daquele que eu acabei de mostrar, vocês vão estar entrando num planeta que é de gelo e lava, como vocês podem ver aqui, ó. E é logo aqui nesse templo você vai estar achando o segundo pedaço. Deixa eu parar de pôr aqui. E tá subindo. Pronto. Aqui é o segundo pedaço do mapa do infinito. É só você clicar duas vezes pra estar pegando. Assim que aparecer essa mensagem. Você pode estar voltando pra Terra. E pra você voltar pra Terra sem precisar pegar todo o caminho de volta, é só você vir aqui e tá se jogando no Void. Automaticamente você vai ser teleportado lá pra Terra novamente porque você vai estar morrendo aqui pro Void. Galera, agora o próximo ponto que vai ser o terceiro pedaço do mapa do infinito, vocês vão estar fazendo o seguinte. Se transforma numa Arraia Jato. Deixa eu me transformar aqui. Vou transformar já no Supremo. e você vai vir na direção desse prédio vermelho. Tá vendo esse prédio vermelho aqui? Onde tem um prédio amarelo ali 844? Só ir reto. Vem reto nessa direção onde vai ter aquele planeta lá no fundo. E lá vai estar o terceiro pedaço do mapa do infinito. Deixa eu chegar lá e tá mostrando pra vocês como é o planeta e onde você vai estar encontrando esse pedaço. Com a Arraia Jato Supremo é bem rápido de estar chegando. Então nem vou estar cortando porque esse planeta não é tão longe. Então estamos chegando aí. Chegando aqui no planeta é só você estar entrando nele. É um planeta de água, galera. Então aqui, ó. Isso aqui é água. É só você descer e tá vindo nessa cúpula aqui, rapaziada. E tá bem ali, ó. Deixa eu destransformar aqui o voo, né? Usar o teleporte do Arraia Jato Supremo. E tá ali o terceiro pedaço do mapa do infinito. Já vou mostrar pra vocês onde fica o quarto pedaço. Só deixa eu pegar esse daqui. Porque o quarto pedaço você vai estar conseguindo ele no final da raid do Alien X, rapaziada. E onde fica essa raid? Vamos voltar lá pra terra que eu vou estar mostrando a localização exata pra vocês. Só bora. Pessoal, o último passo que vocês vão estar fazendo pra conseguir o Alien X é estar indo lá onde faz a raid. E chegando aqui na cidade deixa eu pegar o Arraia Jato novamente. Vocês vão estar seguindo como base esse prédio azul aqui que tá logo à frente. Não é esse daqui, rapaziada. É esse prédio azul neon ali redondo. Só vocês seguirem reto que vai ter o cubo lá na frente e é lá onde a gente vai estar precisando chegar. Então vamos nessa. Então só vamos nessa. Vamos seguir reto aqui, rapaziada. E já já tá chegando. Quando a gente estiver chegando ali perto eu volto com vocês porque ele tá um pouquinho longe. E chegando aqui no cubo, rapaziada vocês vão estar encontrando uma nave e é meio ruimzinho de estar achando ali o ponto onde você vai estar fazendo a sua raid, rapaziada. com esse alien aqui, né? Que é o Arraia Jato Supremo porque ele é muito rápido. Então uma dica muito boa que é pra quem tem a prancha, rapaziada de voo vocês vão estar se destransformando e já vão estar acionando a sua prancha aqui, ó. Que aí ela é mais devagar, né? Então você consegue vir aqui tranquilamente e tá acionando. Como eu disse pra vocês, ó você precisa das três partes do mapa do infinito e você também precisa do Omnitrix recalibrado, rapaziada. Como o meu tá com o Ultimatrix aqui, né? Que é o Super Omnitrix eu não consigo estar fazendo a raid mas eu vou estar deixando aí na tela pra vocês como que funcionam as raids lá dentro e onde você vai estar achando o ponto principal, né, rapaziada? Que é o quarto pedaço pra você estar sendo teleportado lá pro Alien X. Então, pessoal ao você entrar na raid você vai estar se deparando com essa sala é só você estar indo em todas as portas, rapaziada que é bem no meio aqui onde aparece abrir e você tá tentando achar a porta que aparece o boss. Assim que ele aparecer que é um personagem branquinho você vai procurar outra porta onde você abre e dá para passar para a próxima sala. Essa raid do Alien X ela contém 100 níveis então você vai ter que ficar aqui passando até você chegar na porta 100 sala que você tá você consegue ver ali embaixo e assim que você chegar na sala 100, rapaziada eu recomendo você estar derrotando o último boss os outros você pode ir passando quando chegar no 100 você derrota pra ter certeza que vai estar aparecendo o quarto fragmento. E após ter pegado ali o quarto pedaço do mapa você vai estar sendo teleportado aqui pra frente do Alien X onde o seu Omnitrix vai estar ficando amarelo e vai estar escaneando o DNA do Alien X, rapaziada. Caso não fique amarelo coloca esse código aí na tela que eu tenho certeza que você vai estar pegando. Galera, após ter feito todo o passo a passo que eu ensinei ter dado o save é só você vir aqui no seu relógio e tá caçando o Alien X que ele vai estar ficando mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Depois do Gosma você já consegue achar e é só estar escolhendo ele lembrando que você tem 1% de chance de estar se transformando nele e também, rapaziada após você ter sido a permissão aceita, né você tem 10% pra estar conseguindo virar o Alien X Supremo e aí você consegue estar conversando aqui, ó com o Bélicos e com a Serena tem um diálogo aí, galera que vocês conseguem estar fazendo ele de se transformar de volta, né antes da bateria acabar mas é bem difícil de estar conseguindo aí esse diálogo mas é isso, né rapaziada esse foi o vídeo se você gostou deixa o likezão se inscreve ativa o sininho para os próximos vídeos aí do canal tamo junto um abraço e fui!